Quando ele chegou tão bonitinho Aonde eu ia, ele ia atrás Peludo, branco e preto, bem fofinho Chamei o meu gatinho desastrais Quando ainda era um filhotinho Desastrais alegrou o nosso lar Um dia eu cresci e o bichinho Cresceu também, talvez, até demais E o gatinho virou um gatão, brigão e aprontão Metido a ser dono, ser chefe de todo o quarteirão E quebrava as telhas das casas E virava o lixo das latas E em plena madrugada só meava e me assustava E lá em casa ele entrava só pra fazer xixi no chão E pisava na folha limpinha da minha lição E arranhava o sofá novo da sala Minha mãe ficava uma arara Mas quando eu ia dar uma dura ele escapava para a rua Um dia eu cresci mais um pouquinho E resolvi aquela situação Chamei pra um papo sério danadinho E disse, chega de tanta confusão Você é um gato sem limites, viu? Um gatinho sem educação Mas mesmo assim adoro seus trambiques E mesmo assim você é meu gatão E a cinza atrás pensou Que coisa linda Que bom que ela me aceita Como sou Ai, não, cuidado Não, já falei que não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cuidado Ai, ai, ai Desce, 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 desce Ai, ai, ai Sai Ai, não, ai, não, ai, não Quebra Eu Sai, 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 sai Não, não, não Vai descarga Vai descarga lá fora Vai descarga Ah